Veja bem, como já foi dito e foi feita uma mostragem loco para vocês, a estrutura do Renato Medeiros, ela está um pouco deficitária, como já dá para ver. Mas eu já afirmei para vocês, na outra entrevista, que já foram solicitadas as melhorias daqui. Quando a vigilância sanitária veio aqui, ela fez a notificação das deficiências do espaço físico, da situação daqui. E depois eu fiz documentos, quando uma coisa entope, quebra, a gente sempre está informando a secretaria para que tome as devidas providências. Mas, segundo, volto a dizer, o secretário, o atraso da construção, da reforma desse prédio, deu-se também em função da verba que seria destinada para cá, adquirida pelo deputado Valverde, ela só então foi conseguida para cá no final de 97, 2007, digo. Sendo que, quando começou 2008, já vinha a questão do ano político. E aí, qualquer que fosse uma construção que já não tivesse em andamento, ela seria caracterizada como uma obra politiqueira. A água, segundo um geólogo que eu trouxe até aqui, essa região aqui, ela tem um lençol com uma camada de um laterito, de um cascalho ferruginoso, numa profundeza aí de uns 25 ou mais metros. Toda pessoa que cavar um poço artesiano nessa adjacência aqui, ela tem uma água ferruginosa. Então, é o nosso caso aqui. O material de limpeza, higiene pessoal ou remédio, não deixa muito a desejar, porque sempre nós estamos em cima pedindo e está vindo uma coisa ou outra, dá para atender a comunidade sem nenhum problema. Agora, a comunidade também é outro que deixa a desejar. O material de limpeza, higiene pessoal ou remédio, não deixa muito a desejar.